A cabeça de uma pessoa faz dela realiza provérbio em urubá e mariana A cabeça de uma pessoa Minha cabeça me uri, meu orixá Minha cabeça me uri, meu orixá Minha cabeça me uri, meu orixá Pra me guiar Young Steve King Toda vez que cruzo o limite da cidade Sinto tanta saudade No retorno de Saturno Te encontro meu piscine Seu Vitorino, contador de história Seu nome, por favor Salve, salve Eu sou Young Steve King Fale um pouco sobre a importância da leis como Manuel da Costa Taide para os artistas locais de Mariana Olha, esses incentivos culturais, tanto no âmbito municipal, estadual, federal São de extrema importância para nós artistas independentes Nesse vasto campo das artes E com a pandemia, sem shows, sem eventos na praça, ficou muito complicado para nós Então assim, é de extrema importância esses auxílios e ajuda a fomentar nosso tempo Conte um pouco sobre o desenvolvimento do projeto Então Eu gosto muito do DJ Patrida Sempre quis trabalhar com ele E aí apareceu essa oportunidade da Ladeira Records E eu me dispus a participar E acabou rolando E já fiquei muito feliz por isso Eu queria escrever mais uma música sobre Mariana E aí que ele apareceu com esse beat Esse instrumental maravilhoso de Reggae Music Mais puxado assim para o Sound System Como eu gosto, como o Samuca Ferraz gosta aqui no estúdio Então assim que eu vi o beat eu falei Porra, vai ser uma oportunidade de Colocar o que a gente gosta de Bob Marley De música jamaicana, de Sound System E é isso Fala um pouquinho da composição Da composição? Então Eu queria Eu já tenho a música sobre Mariana Nós temos eu, Samuca Ferraz E Deu muito bom assim A gente ficou muito contente com o resultado Bateu bem com a galera de Mariana E não que a gente quisesse fazer a Mariana parte 2 Mas escrever sobre a cidade Escrever minhas experiências com a cidade Eu, por exemplo Fiz questão de citar o seu Vitorino Meu vizinho nas moitas Me falou muito sobre Mariana Fiz questão de citar meu sobrinho Juninho Da prainha Que eu sentivo muito Porque vai pra batalha Então são coisas reais A música é real Colocou muito no nosso coração E a lealdade que eu proponho com a Mariana Que é essencial pra mim E pra nós Conte uma experiência artística Que marcou no município No município São várias Primeiro Como público Como munícipe Curtindo Benção Valentim na praça Curtindo A Batalha das Gerais Participando da Batalha das Gerais Participando do Sarau Invasor Todo esse movimento cultural Até de Mano Heavy metal Que rola na praça Sei lá De rock and roll Que rola no festival De De motoqueiro Tem a galera dos esportes E sempre tem evento na praça Então tudo isso me influencia Tudo isso é legal Mas o que mais me marcou mesmo O rolê mais doido Foi na Gomes Freire No Jardim Foi O show na BBG Primeiro show que eu fiz com Illuminati Que é o Prodigina E a gente trabalha junto No campo da música E isso é o momento mais marcante Até agora Mas eu espero Depois da pandemia Cantar Esse som pra vocês Divulga essas páginas aí Porra Então é isso Valeu Geral É nóis Eu sou Yang Steve King Em breve vou lançar meu primeiro álbum Em breve vai estar na pista Então assim No Instagram eu sou Arroba Yang Ou de Steve King No Twitter Eu sou Yang Ou de Steve King No Facebook você pode me achar Pela cuidado com o Estivão E Mariana colando as moitas lá Quando tiver eventos na praça No jardim Sarau Vou estar presente Xiano Steve É nóis Estamos juntos Quais os agradecimentos aí Agradecimentos? Bom Quero agradecer Samuca Ferraz O mano que fortalece demais Nesse corre artístico Eu aprendo muito com ele Produtor musical Quero agradecer muito Prodigina Iluminardi Que também Produtor Trabalhador Das artes Do rap Quero agradecer muito DJ Pátria Sempre quis trabalhar com ele Sempre acompanho os shows Que eles fazem Que ele faz Pela cidade E da galera Da Ladeira Records DJ Ossupá Toca muito Vocês são bravos E Sempre quis trabalhar com vocês Então agradeço muito Por essa oportunidade Agradeço muito Todo o povo de Mariana A galera do Hip Hop A galera da BDG A galera dos Saraus A galera das moitas Isso é pra vocês Divulga a ladeira aí Aí Mano Ladeira A parada é o seguinte O pessoal Trabalha com muito amor Tá ligado O pessoal que eu gosto muito E Trabalha com Geral Que interessa pra nós Galera LGBTQIA Mais Galera preta Tá ligado Galera do Hip Hop Galera da música Tradicional MPB E eles são independentes Mano Mas tá crescendo junto Então assim Eu acho que isso basta Pra divulgar Segue os caras E a ladeira Então eu quero te pedir Aos E os caras E a hoje Como eu gosto muito Eu tenho aí Esseем